8 de junho de 2024, estamos aqui dentro do SAF, eu, o Hudson, a Regina e os Menotti, os famosos Menotti, e plantando Kiri, dentro do nosso SAF aqui, Kiri japonês, caiu a folhinha mas ele está aí verde, ele vai brotar de novo, nós estamos plantando na linha da escultura o perino da banana, o pé de laranja é bem aqui, nós estamos aí plantando Kiri japonês